Apresentado aqui em Geneve na sua versão definitiva, o Zoé é o primeiro compacto familiar projetado desde o início para ter exclusivamente produção elétrica. O Renault Zoé mede cerca de 4 metros de comprimento, ou seja, tem as dimensões médias dos automóveis compactos familiares. Relevante é também o facto de sua estética estar em linha com aquilo que são as preferências dos compradores potenciais destes automóveis. Embora se trate de um automóvel elétrico, não tem aquela aparência estranha e futurista que por vezes parece ser regra nas propostas menos convencionais. Ora, esse é um detalhe que faz toda a diferença, uma vez que toda a arquitetura foi projetada em função das necessidades da propulsão elétrica em termos de espaço. Isso beneficia a aerodinâmica, o movimento, mas também o espaço para os ocupantes. À venda em Portugal no último trimestre do ano, o Zoé vai custar cerca de 21.750 euros, valor a que há a adicionar o aluguel da bateria. Com o motor de 88 cavalos instalado na frente e a bateria de 1 de litro na terceira, o Zoé anuncia uma autonomia de 210 km, graças ao sistema Range Optimizer que faz a gestão da bateria. Música 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 Música